Pobre do inferno, levai as almas todas para o céu. Santa Luzia, Santa Luzia, Santa Luzia. Se a desprender a Nossa Senhora, salvemos como a Salve, Raia. Salve, Raia, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A voz, bradando os degredados filhos de erro, a voz suspirando e chorando neste Pai de lágrimas. E a voz, advogada nossa, deixe nossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, medito-lhe o fruto do vosso peito. Ó plenite, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam os filhos, as mulheres do Espírito Santo. Viva Santa Luzia! Viva! Viva Santa Luzia! Viva Santa Luzia! Viva! Cantemos saudando a nossa padroeira. Viva Santa Luzia! Com R$ Hu givesят Nosso Pai de lágrima. Viva Santa Duzia! Que Viva Santa Luzia! Cantemos saudando oました! Amém. Amém.